Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, quer ver-me que passa Num doce balanço a caminho do mar Moça do corpo durado, do sol de Ipanema O céu balançado, amazca um poema É a coisa mais linda que já vi passar Ai, por que tal tal solzinho Ai, por que tal tal triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa a salsinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo, cheia de graça A coisa mais linda por causa do amor É a coisa mais linda que passa 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 E quando ela passa E quando ela passa É a coisa mais linda que 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 passa